Quer saber o que fazer em três dias em Alagoas? Então já curte esse vídeo e fica até o final. Fizemos todos os passeios com a agência de turismo e no primeiro dia conhecemos três praias do sul de Maceió. Barra de São Miguel, Mirante e também a Praia do Gunga. E no final do passeio passamos na Praia do Francês, onde você pode aproveitar uma feira livre com artesanatos feitos na hora. E para finalizar o dia, Parmigiano, um restaurante muito famoso em Maceió, com uma parmigiana maravilhosa de dar água na boca. No segundo dia, direto para São Miguel dos Milagres, conhecer as famosas piscinas naturais. E se você também já sonhou em conhecer milagres, comenta aí quem vai com você nesse paraíso. E o melhor de tudo é poder aproveitar esse paraíso passando o dia em lugares com estruturas incríveis. Muitas com piscinas, banheiros e chuveiro. E para finalizar o dia, Clube do Pirata, bar e restaurante na hora da praia, com bom preço e ótimo atendimento. E no terceiro dia, duas horas de viagem mais ou menos para chegar no Caribe Brasileiro. E chegando lá eu entendi por que o Caribe Brasileiro é maravilhoso, é uma das águas mais lindas que eu já vi. Maragogi é o segundo destino turístico mais visitado do estado de Alagoas. Então não perca tempo e já compartilha essa informação com os amigos. São cinco praias em três dias, então se você está pensando em conhecer Alagoas, já salva esse roteiro e me siga para mais dicas. É nóis, tamo junto, Vinícius Souza, valeu! E aí E aí